Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Eu queria um apartamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa Você não sabe como parte um coração Vê seu filhinho chorando querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Vê sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Vê meu cachorro bafando por um carro importado Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgastada, quer Televisão, micro-ondas, micro-fície, microscópio Limpa-vidro, limpa-chipro, faca-sguindo Eu sou cagado, veja só como é que é Se tem uma chuva de chucha no meu colo Cai-feleia como aquele titalo que jogazinha Pau que nasce todo e já fora da vacia Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Mas nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui orcando O nosso orque é pleado Eita Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha, desgastada, quer Ombro, bicho, frigidário, celular Masterline, camisinha, camisola e cami-cabin Eu sou cagado, veja só como é que é Se tem uma chuva de chucha no meu colo Cai-feleia como aquele titalo que jogazinha Pau que nasce todo e já fora da vacia Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando O nosso orque é pleado Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando Nós precisa de orcar Money, que é good, nós no rap De nós rebasso, nós não tava aqui pleando É um nosso rock e é pra já